A produção brasileira de grãos pode alcançar 274 milhões de toneladas em 10 anos. A previsão é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O estudo tem o objetivo de indicar os rumos da agricultura brasileira para o governo e produtores rurais. O levantamento mostra ainda que a produção pode aumentar entre 20% e 49% em uma década. No mesmo período, a área plantada pode chegar a 75 milhões de hectares, equivalente a um crescimento de 30%. O mercado interno deve ser o principal responsável pelo desenvolvimento do setor. No comércio internacional, a China deve ser o principal destino da soja brasileira. E os Estados Unidos, os principais compradores da carne bovina. De Brasília, Daniela Almeida.